Maringá Pires Agora quero convidar todo o pessoal de Maringá região, no dia 23 de setembro o jogo do Maringá Pires que vai acontecer aqui Estão dando um show, está fazendo um grande vitrine do Maringá e do Brasil para levar o americano aqui do Maringá, parabéns Maringá Pires Aeeeeee Aeeeeee Convidamos neste momento para compor o palco Governador do Estado do Paraná Carlos Massa Ratinho Júnior Música 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 para as cidades, para fazer policiamento preventivo, repressivo, nos casos de ocorrência, atendimento, socorro para a nossa população. Então é um dia muito importante, hoje estão recebendo a formatura deles, o certificado, passaram por um curso de formação de 10 meses, depois um estágio operacional com policiais mais antigos, experientes, exemplos, corrigindo, abordando, verificando conduta e comportamento. Ou seja, estão prontos, preparados, muito bem preparados para serem distribuídos e imediatamente começarem a fazer o trabalho de polícia em toda a nossa região noroeste. Coronel, a gente conversava com o Coronel Hudson e ele exaltava muito a formação pela qual esses novos praças passaram e a evolução que essa formação também teve nos últimos tempos. O que o senhor tem para dizer a respeito? Na verdade foram escolhidos os coordenadores, os instrutores, sempre aquelas pessoas que são referências, que estão em condutas excepcionais, técnicos que conhecem efetivamente a doutrina policial e foram buscados onde tinham os melhores no estado do Paraná para ministrar as aulas, aplicar as técnicas e bem formar esse homem. Essa era a ordem do governo, essa era a ordem do nosso comandante-geral e assim foi feito. Então, por exemplo, policiais que estavam na choque, comandando o choque, vieram para a escola de formação, foram emprestados para a escola de formação para participar desses 10 meses da formação desses garotos, dessas meninas, que hoje estão prontos. Então, como eu disse, estão muito bem formados, prontos, preparados para iniciar um trabalho de polícia e atender toda a nossa população da região noroeste. E devagarzinho as mulheres estão ingressando nesse trabalho de segurança e de polícia. E fazendo a diferença. Muitas meninas aqui, a gente chama meninas porque chegam à altura da idade, a gente vê esses garotos, temos filhos nessa idade, a gente fica assim emocionado de ver essa garotada com aquela gá, com aquela vontade. E quantas meninas, quantas mulheres fizeram situações extraordinárias, com observações, com condutas, com a resistência delas, com a determinação delas e realmente estão de parabéns, porque venceram o curso e de forma magnífica. Coronel, uma mensagem para esses novos recrutas que estão chegando na praça de Maringá e toda a região. Na verdade, a gente conversou muito com eles e o nosso recado é aquilo, né? Eles estão aqui, é um sonho, todos eles sonharam, não com uma carreira policial, mas assim, em ajudar o próximo. Essa é a oportunidade de efetivamente colocar em prática. Do auxílio ao próximo, do socorro àquelas pessoas que precisam. Porque quando uma pessoa aciona a polícia militar, ela está naquele momento mais de fragilidade, sendo subjugada por algum tipo de marginal ou precisando de um apoio, de uma informação, de algo necessário para conduzir com segurança a vida dela. Nesse momento entra o nosso policial. Nessa hora ele precisa ser humano, técnico, profissional, de forma a prestar o melhor serviço. E essa é sempre a mensagem que a gente tem passado para o nosso soldado. Um momento histórico para o Paraná. Essa semana, o governador da posse, quase 3 mil policiais militares, fiz um número recorde de mulheres, quase 500 mulheres. E hoje é esse dia aqui em Maringá. E esses policiais que reforçarão a polícia em toda a nossa região. Uma parte fica para Maringá, mas outros vão para cada um dos municípios. E melhora muito o índice de segurança, porque o efetivo da polícia garante aquele trabalho preventivo, que é o mais importante. Então, para Maringá, a gente fica muito feliz com isso. E também reforça o nosso trabalho de integração que a gente está fazendo com a Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, trabalhando na nossa central de operações que nós implantamos. É onde já tem policial militar lá na Guarda, monitorando as nossas câmeras para potencializar o nosso trabalho. Esse é o caminho. Maringá, o ideal é que a gente derrube os índices o máximo possível. Ninguém suporta qualquer problema com segurança. Mas, na realidade, comparando Maringá com as outras cidades do Paraná, e inclusive em nível nacional, os nossos indicadores são muito positivos. Mas nós só descansaremos, evidentemente, quando melhorar mais ainda a segurança da nossa população. Hoje é um dia muito bom, onde nós já tivemos lá na nossa cidade a visita do secretário de segurança, Coronel Hutz. E agora, à noite, estamos aqui em Maringá, no estádio Willie Davis, onde nós vamos prestigiar a formatura dos novos praças, dos novos policiais militares, que será para Maringá e toda a região, inclusive para Sarandi também deverá ir alguns para lá também. Então, a gente está aqui hoje prestigiando e também juntamente com o secretário, com o governador Ratinho Júnior, com todo o pessoal. Então, é um dia de festa, um dia importante para Maringá e toda a região. A formação desses novos policiais é um capítulo importante, porque a gente sabe que tinha uma defasagem, ficou um bom tempo sem ter formação de novos policiais. E essa defasagem acabou criando uma sensação de insegurança para a população. Sarandi também tem os seus problemas, assim como Maringá e como o bairro de Maringá, no passado tiveram. Hoje, as cidades se movimentam também, Sarandi tem a sua própria guarda também, que trabalha em conjunto com a polícia militar. Que balanço é que o senhor faz de tudo isso? Então, isso é muito importante, porque realmente o Paraná vinha com uma defasagem muito grande de novos praças, né? Mas o governador Ratinho Júnior, como é um governador que atende todos os setores, também está atendendo o setor de segurança. E isso é bom para Maringá, para Sarandi e para toda a região. E nós lá em Sarandi também temos a Guarda Municipal, que trabalha em conjunto com a Polícia Civil e a Polícia Militar. Inclusive, agora, nós estamos formando mais uma leva de GMs para fortalecer ainda mais a segurança de Sarandi. Estamos em companhia do inspetor-chefe da Polícia Rodoviária Federal de Maringá, Paranavaí e de outras localidades, Pedro Faria. Hoje, participando dessa solenidade importante da formação de novos policiais militares. Qual é a sua avaliação de estar participando desse evento tão importante para a segurança pública da população paranaense? É uma satisfação muito grande. A Polícia Militar do Paraná está de parabéns. A formação de novos praças, novos soldados aqui, vem em boa hora, é muito importante para as forças policiais. O ingresso de integrantes na carreira vai reforçar os destacamentos, os pelotões, as companhias. Reforça aqui o batalhão, não só aqui da região, como de outras regiões também. Então, é uma satisfação muito grande como cidadão e como integrante também de uma força policial da PRF. Nós sempre trabalhamos juntos e a PRF trabalha de forma integrada com as demais forças de segurança. E, para nós, é importante que haja cooperação e que já temos vários trabalhos já agendados em conjunto com a Polícia Militar, também com a Polícia Civil, com as demais forças de segurança. E o ingresso de novos integrantes da Polícia Militar é importantíssimo para a segurança da sociedade. E é muito importante, o senhor falou, a cooperação, a sinergia entre outros, a Polícia Civil e Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal. Sim, o trabalho integrado, ele é importantíssimo. Nós já trabalhamos de forma integrada com informações, trabalhamos de forma cooperada. E também, nós aqui, na região noroeste do estado do Paraná, temos várias ações que têm culminado aí com as apreensões de drogas, a apreensão de contrabando e retirada aí de... O crime organizado, ele utiliza essa região noroeste do estado do Paraná para chegar aí, em especial nos grandes centros, com drogas e armas. E a PRF, com as demais forças de segurança aqui do estado do Paraná, nós temos feito um trabalho de combate ao crime organizado, em especial nessa região. E a sua mensagem de boas-vindas a esses novos recrutas que estão chegando aí para reforçar a Polícia Militar? Serão muito bem-vindos. Ingressa numa Polícia Militar fortalecida, honrosa. E esperamos aí que façam carreira dentro da Polícia Militar. Ingressa uma Tchau, tchau.